Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Tenório Júnior e esse é o nosso canal do carro. Hoje eu quero levar você para dar uma volta comigo no carro, para mostrar um detalhe simples e ao mesmo tempo importante para preservar a vida útil de alguns componentes mecânicos. Eu estou falando da alavanca de câmbio, conjunto de trambulador e alguns componentes do câmbio, principalmente o anel sincronizador. Daqui a pouco eu falo o que é isso. Pode parecer simples, mas muitas pessoas erram na hora de trocar a marcha. Funciona? Funciona? Ah, dirijo assim há não sei quantos anos. Tudo bem, mas está fazendo errado. Muitas pessoas, não são todas. Então vamos lá. Observa que a alavanca tem uma mola para a esquerda, uma mola para a direita. Quando ela está no meio, ela está na direção da terceira e da quarta. Então para eu fazer a primeira, eu tenho que, seguindo o desenho aqui, que aliás deve ser seguido, tá? Lateral, esquerda, para a frente. Ok? Observe que ela tende a voltar para o meio. Então para eu passar a segunda, eu mantenho ela aqui e puxo para a segunda. Ok, na primeira e segunda, beleza. Agora o maior problema está da segunda para a terceira e da quarta para a quinta. Porque muitas pessoas traçam uma diagonal e não é assim. Eu tenho que passar pelo meio e deixar ela chegar no alinhamento. Olha só, vou fazer com a ponta do dedo, você vai ver que a alavanca cai sozinha no meio, ó. Já caiu na direção da terceira e agora só empurro para a frente. Se fizer uma diagonal, vai danificar a alavanca e o sistema de trambulador, prematuramente. A quarta já está na direção, é só puxar para trás. E a quinta, mesma coisa, não posso fazer uma diagonal. Eu tenho que passar pelo meio, levar a alavanca para a direita e para a frente. Então olha só, meio, direita, frente. Ok? E da quinta para a quarta, eu preciso passar pelo meio novamente. Ó, vou deixar que ela caia no meio e aí eu só puxo para trás. Eu não posso fazer assim, puxar de uma vez, tá? Da terceira para a segunda, meio, lateral, segunda. Assim você vai poupar o câmbio. Agora eu quero mostrar um outro detalhe andando. O que é que eu vou fazer agora? Para ficar mais fácil você entender enquanto estiver em movimento. A troca de marchas, ela não deve ser tão rápida. Porque isso danifica prematuramente os anéis sincronizadores do câmbio. Então eu devo dar um tempinho para que a marcha possa engatar sozinha. Então é assim, ó. Tá em primeira. Vou engatar a segunda. Eu não posso fazer isso, ó. Posso, mas não devo. Eu tenho que fazer assim. Primeira. Faço uma mínima força e espero que ela encaixe sozinha. Eu vou mostrar isso na prática, tá? Vamos lá. Vem comigo. Enquanto isso, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. No final do vídeo, se você gostou, dá aquele curtir aí, tá bom? Então vamos lá. Tô saindo em primeira. Segunda. Vou esperar ela entrar sozinha, ó. Pronto. Fechou sozinha. A terceira agora, ó. Com a ponta do dedo para você ver. Terceira. Engatou. Tem alguns carros que tem o câmbio um pouco mais duro. Outros mais macios. Esse aqui é bem macio. Bem preciso. Mas a questão é dar o tempo para o engate da marcha. Vou engatar a quarta, ó. Eu não devo puxar de vez, tá? Porque isso estraga. Agora eu vou passar da quarta para a terceira. Reduzindo. E agora da terceira para a segunda. Para você ver esse movimento da alavanca, ó. É assim que deve ser. Tá legal? Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Deixe o seu joinha aí. Se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Que muitos vídeos legais virão por aí. Muito obrigado. E até a próxima.